Música Estamos de volta com o terceiro bloco do AgroRecord e esse é o momento mais saboroso desse noticiário que te trouxe até agora matérias interessantíssimas. Conteúdo de primeira. Pois bem, e aí pra fechar em altíssimo estilo, a receita de agora é tradição pura do nosso interior. Você vai aprender a preparar uma saborosíssima receita de pamonha. Uma delícia, vai! Ela pode ser doce ou salgada. Com ou sem recheio, cada um tem a sua preferência, mas uma coisa é certa. A pamonha é um dos quitutes mais tradicionais do interior do Brasil e faz parte da história de muita gente. E quem vai nos ajudar a preparar a tradicional pamonha doce é o chefe Daniel Pires, nosso parceiro, que está aqui com a gente nos recebendo. Muito obrigado! Eu que agradeço, João Paulo. Antes da gente começar, fala um pouquinho pra gente sobre a pamonha, essa receita que é muito antiga. Ela tem origem brasileira. A pamonha é um misto das nossas culturas indígenas e as nossas culturas africanas. Ela tem muito a ver com o jeito do índio comer, com a palha ali, e também tem a ver com o angu africano. Então é um misto que foi surgindo com a nossa cultura durante a colonização e é sucesso no país todo. Alguns países da América do Sul também ela é conhecida e é produzida também. Mas o forte dela mesmo é aqui nos estados de São Paulo, Goiás e Minas, é onde a gente mais encontra. Para uma porção de oito pamonhas, você vai precisar de 12 espigas de milho, duas xícaras de açúcar, uma pitada de sal e um fio de óleo, de preferência de girassol ou milho. Não pode ser uma espiga muito jovem, porque os milhos muito jovens, a casca é muito sensível e por dentro os grãos não tem muito suco para a gente retirar. E ele também não pode ser muito velho, porque aí a casca já vai estar muito dura e os grãos também vão estar muito duros para a pamonha. Ele tem que estar no intermediário, no madurinho ali, a espiga bem madurinha no ponto dele. Para a gente descascar, a primeira coisa é a gente tirar as pontas. E aqui a gente já livra do incômodo de encontrar uma largatinha. A largata sempre está bem próximo da moitinha do cabelinho dele aqui. E a gente já evita a gritaria na hora que vê. A gente corta aqui para a gente já poder tirar a casca inteirinha. A gente despreza duas ou três cascas de fora. E a gente vai utilizar as cascas intermediárias. Então agora a palha vai para a água fervente. Por quanto tempo ela tem que ficar aqui? Por pelo menos uma hora. Deixar ela de molho aqui. Aqui ela já dá uma esterilizada e além de tudo ela vai ficar mais macia para a gente poder manipular ela. Agora é ralar. É manha. Não precisa fazer força. A gente vai girando. Só toma cuidado com a mão. Para ralar precisa ser um ralo grosso. Tem um pessoal aí que faz batido no liquidificador ou então processado no processador. Eu particularmente não gosto porque eu acho que altera demais o resultado e a gente perde muito. O correto é ou a gente ralar ou então a gente socar no pilão. Que já é uma prática mais em desuso que o pessoal acaba não tendo mais. Bom, agora a gente está vendo aqui o resultado das espigas raladas aqui que é essa massa. E mesmo ralada a gente ainda tem muita coisa aqui. Então a gente passa uma faca. É o segredinho. Uma massa bem consistente que a gente só consegue ralando. Se a gente colocar no liquidificador ela fica muito líquida. Aí já vai virar outra coisa. O açúcar ele é a gosto. Eu estou usando aqui para essa quantidade duas xícaras. Já é suficiente para ela ficar? Já é suficiente. A gente não precisa de muito açúcar porque o milho já é doce. Tudo que contém amido já converte em uma quantidade de sensação de doce e de açúcar também. A gente põe primeiro o açúcar. Mexe bem. Vocês percebem que tem até uma alteração na cor e também na consistência. O açúcar ele acaba deixando a mistura um pouco mais líquida. Faz parte do processo dele também. Então se a gente acrescenta água aqui porque acha que é pouquinho, acaba que a gente comete um erro bem grande. Pitada de sal, aquela pitada de vó mesmo, de três dedos. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Esse sal é importante por quê? O sal ele realça o sabor. E um fiozinho de óleo. Não é muito, só um pouquinho. Esse a gente não pode exagerar. De preferência? De preferência de óleo de girassol ou o próprio óleo do milho. Se você for fazer uma pamonha salgada, você pode usar azeite ou banha derretida. A gente faz um movimento de cone, segurando a ponta mais fina e dobrando até o ponto em que você consegue segurar com o dedão e os dois dedos aqui, né? Abrindo o pacotinho. Certo. Aí a gente vai encher o pacotinho. Até o limite de que é possível. Se você tem experiência, enche bastante. Se você não tem, enche um pouco menos. Enche um pouquinho. Ó. Seguro com uma mão só. No sentido contrário aonde eu coloquei a dobra aqui, eu vou colocar mais uma fechando. Vou fechar. Tá? Três palhas são suficientes pra fechar uma pamonha. Daqui eu vou colocar. Vou fechar aqui. E aí eu vou vir com uma terceira. No lado inverso. Pra terminar de fechar. Aí vai mais uma última dobra aí. Isso. Aí com um barbante ou um elástico, né? O pessoal por aí costuma usar elástico também. A gente fecha o pacotinho, cruzando. Não dá no acego, não. A gente faz um lacinho pra ficar fácil da pessoa abrir depois. 50 minutos depois, tá na hora da gente ver o resultado. Tá na hora da gente ver o resultado. Cuidado que tá quente, né? E a gente toca. A gente vê que tá bem firme. Então a gente já pode passar pra uma peneira. Pra gente ver o resultado. O detalhe é que essa água nunca chegou a ferver, né? Isso não pode acontecer. Olha, principalmente no comecinho do processo é legal que ela não ferva. Pra que não estimule entrar a água dentro do pacotinho e retirar a massa de lá de dentro. O ideal é controlar aí a temperatura bem quente, mas assim, sem ferver. Pra lá cozinhar bem devagarinho. Então vamos ver se ficou boa mesmo essa nossa pamonha. Tá quentinha, tá docinha, uma delícia. Pra quem gosta, não tem melhor. Daniel, muito obrigado. Obrigado, viu? Obrigado a você. Eu que agradeço mais uma vez, hein? Obrigado a todos. Bom apetite. Ei, essa foi boa, hein? Aliás, como todas, né? Esse momento é um momento muito bacana, espetacular. A gente tem tido uma resposta muito bacana. E o bom é que os pratos como esse de agora, você tem a possibilidade, desde que você queira fazer em menor quantidade, de preparar agora pro teu almoço, no caso da pamonha, ou salgada, ou doce, enfim. Fica a seu critério, ok? Olha, dito isso, ponto final é mais uma edição do Agro Record. Muito obrigado sempre pelo carinho da sua audiência, preferência, confiança. Nos vemos semana que vem com mais um Agro Record. E fica aqui, aquela dica de todo fim de semana. Aproveite o seu domingo. Tchau, pessoal e até sempre! Tchau, pessoal e até sempre!